É competência do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, é um órgão normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Guardem bem isso. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, isso aqui é função de órgão executivo, o CONTRAN é normativo. Então a alternativa A está fora. Julgar os recursos e infrações em primeira instância, o CONTRAN, ele até é um órgão julgador, mas em segunda instância e em alguns casos específicos, não é em primeira instância, a alternativa B está fora. Ronaldo, mas eu ouvi dizer que já haria quem julga? Sim, num primeiro momento, na primeira instância já haria. Mas há casos específicos, nós não vamos entrar no mérito aqui, porque a questão não aborda isso, então a gente vai estender demais a correção, em casos específicos, em segunda instância, que é a última instância administrativa, o CONTRAN também pode ser aí um órgão recursal e pode julgar recurso. Registrar os dados condutores? Não, registrar dados é função de órgão executivo, está fora. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Sim, essa é a resposta. O CONTRAN é um órgão normativo, consultivo e coordenador, então ele coordena. Alternativa D é a resposta. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. Qual o prazo para o proprietário de veículo adotar as providências necessárias para o novo CRV? O que é CRV? É documento de veículo, ou seja, de registro do veículo. Ele é diferente do CLA. O CLA é o licenciamento anual, aquele que todo ano vem para você ficar ali andando com esse documento para mostrar na fiscalização, caso seja abordado ali e exigido esse documento. O CLA é o documento anual. O CRV é o documento de registro, transferência, recibo do veículo. Então o proprietário tem qual prazo para adotar providências em relação ao CRV? Quando da transferência de propriedade. Olha, quem compra um veículo tem 30 dias para transferir para o nome dele. Se não fizer adendo prazo de 30 dias, a contar da data que foi colocada ali no recibo, o documento de transferência, o CRV, ele estará cometendo uma infração grave que equivale a 5 pontos e uma multinha aí, hoje estaria em 195 reais e alguns centavos. Isso em 2019. Pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo ele teve uma correção no valor. Mas hoje 195 e alguns centavos. Então é uma infração, ele tem 30 dias. Está aqui a resposta, a letra D. Isso o comprador, tá? O vendedor, ele também tem 30 dias para avisar, né? Para comunicar ao órgão de trânsito que vendeu esse veículo sob pena de ser corresponsabilizado por infrações e outros que esse veículo venha cometer aí no trânsito. A categoria A é para conduzir veículos cujo PBT... O que é PBT? Peso bruto total. Não exceda 3.500 quilos. Olha, quando fala assim de peso, está relacionado a veículo de carga. E não é o caso aqui das motocicletas, não. Porque aqui categoria A a gente sabe bem que é para motocicleta, né? Eu não iria aqui na alternativa A, não. É dispensável para quem já tem brevê. Essa é aquela alternativa absurda. Toda questão tem, né? Pode chegar eliminando. O que é brevê? Você já virou alguma vez falando na legislação de trânsito aí? Ou durante o seu curso preparatório para a prova teórica? Que fala de brevê? Não, isso aí é habilitação para conduzir aeronaves. Nada a ver. Colocaram isso aqui como um absurdo que é para a gente eliminar mesmo. Alternativa C. É para conduzir veículos cuja unidade acoplada... Opa, isso aqui é um veículo articulado, né? Tenha 6.000 quilos ou mais. Ela está falando de novo de peso. Peso relacionado a veículo de carga. Não é o caso das categorias A, não. Deixa essa letra C de fora aqui também. É para conduzir veículos motorizados de duas ou três rodas? Pronto. Duas rodas o quê? Motocicleta. Três rodas. Triciclo. Cabe bem. Alternativa A vale para os dois. Se fosse um quadriciclo, aí já não poderia. Quadriciclo já são quatro rodas. Aí é categoria B, tá? Ficamos aqui então com a letra D. O veículo destinado a aprendizagem e exame de direção deverá apresentar... Bom, aqui está falando veículo. Não especificou que tipo de veículo a gente faz exame em moto, faz exame em automóvel, em ônibus, em carreta, né? E aí é estranho. Mas vamos lá. Vamos ver as alternativas aqui. Então vamos lá. Alternativa A. Duplo comando de freio. O automóvel eu sei que precisa de duplo comando de freios. E apesar da resolução 358 não ser específica quanto a isso, alguns DETRANS exigem esse duplo comando também nas motocicletas. Mas vamos ver. Aqui está valendo para os dois. Inclusive para ônibus e carreira também tem que ter. Freio de estacionamento, freio de mão, automóveis eu sei que tem. E independentemente de ser um veículo de aprendizagem, tem que ter um freio de estacionamento, né? Alternativa C. Identificação através de faixa de 20 centímetros. Esse através aqui é um termo incorreto, né? Seria por meio de faixa afixada na lateral da carroceria com 20 centímetros de largura. Sim, os veículos de autoescola, eles são identificados com a faixa amarela. Os automóveis, as motocicletas não. Mas vamos lá. Como o examinador teve o capricho aqui de não explicar, né? Não especificar. Vamos colocar que a letra C também entrou. Seriam todas alternativas? Se para um automóvel, né? Vamos considerar aqui um automóvel, sim. Todas alternativas a resposta. Já para uma motocicleta, não. Mas como a gente não tem também nenhum aqui que caiba para responder exclusivamente ou especificamente a motocicleta, vamos ter que ficar com a alternativa D mesmo, para a gente ir aprendendo a se virar com essas questões mal elaboradas aí dos detrás, né? Bora lá. A placa R6B regulamenta o quê? Não precisa decorar o código da placa. Caindo isso na questão ignore. E aqui você apenas vai se ater a visualizar a placa, que obrigatoriamente precisa estar ilustrada na sua placa, e ver o que é que ela está regulamentando. Que de fato isso aqui é uma placa de regulamentação. Área escolar? Muitos que não estudaram aí a sinalização vendo esse E aí, pode entender que é um E de escola, né? Embarcar que é, mas não é, tá? Esse E aqui é de estacionamento. É proibido estacionar? Não. Se fosse proibido estacionar, teria uma tarja aqui, né? Confere? Não tem a tarja. Então não está proibindo nada. Estacionamento regulamentado? Olha, que E é estacionamento? Nós já sabemos. O E é de estacionamento. Regulamentado? Também, porque essa placa regulamenta alguma coisa. Ela é uma placa de regulamentação. Então certamente será essa a resposta. Vamos analisar a D só por desencargo aí de consciência. Proibido parar e estacionar? Não. Essa placa não está proibindo nada. Ela não tem a tarja de proibição. Então a alternativa D está fora. Ficamos mesmo com a letra C. A placa A26B adverte que a via possui... Olha, não precisa decorar o código da placa. Caindo isso lá, você pode ignorar. Apenas visualize a placa que obrigatoriamente precisa vir ilustrada na sua prova. E veja o que ela está te advertindo. Ela adverte o quê? Que a via possui sentido duplo. Tudo a ver, né? Está aqui, olha. Para lá, para cá, duplo sentido. Está mostrando ali sentido duplo, né? Só para a gente não inverter, porque duplo sentido é uma outra sinalização. Sentido obrigatório aqui não, até porque placa de advertência não obriga nada. Sentido único? Não faz sentido, né? Um sentido único não faz sentido. Nós temos seta por um lado e por outro. Como é que pode ser único? Não. Nenhuma das respostas acima? Não. A resposta aqui é letra A. A placa A20A adverte ao condutor do veículo da existência adiante de quê? Não precisa decorar o código da placa. Aparecendo aqui, pode ignorar isso. Apenas visualize a placa, que vai estar ali ilustrada na sua prova, e tente entender o que é que ela está te advertindo. Ela adverte o condutor de quê? E de fato ela adverte, porque ela é uma placa de advertência. Ela está advertindo o quê? Eu estou vendo um veículo descendo uma ladeira muito forte aqui. É uma área com desmoronamento? Absolutamente não. Não vejo aqui nada de desmoronamento. Está fora. Uma curva? Também não tem curva aqui não. B está fora. Pista escorregadia? Também não está mostrando aqui pista escorregadia. Um declive acentuado? Declive é uma descida. Aclive é uma subida. Esse veículo está descendo, não está? Descendo é declive. Acentuado quer dizer uma descida muito forte, uma descida muito íngreme, perigosa. É isso mesmo? Exatamente o que essa placa está te advertindo. Então, a alternativa D é a resposta. A placa TIT02 indica o quê? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que não precisa decorar o código da placa. Se caiu o código aqui, ignore. Apenas observe a placa que vai vir ilustrada na sua prova. Então, essa placa aqui indica o quê? E ela tem que indicar mesmo. Porque ela é uma placa indicativa, né? Nesse caso aqui de atrativo turístico. Festas populares? Não, não é. E aqui não tem muito macetinho, não. Aqui é decorar mesmo. Quem decorou as placas sabe qual é o significado. Nesse caso aqui, essas duas mascarazinhas aqui, isso tem bastante relação com teatro. Então, letra C é a resposta aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.